Não passo as culpas todas a este governo. A crise internacional tem consequências, mas o problema é que custa ver o governo a não aceitar a cota-parte das culpas porque um erro nunca será corrigido se não for reconhecido. As economias que tiverem um aparelho produtivo mais saudável vão ser aquelas que mais rapidamente vão aceitar a crise. Ao contrário do que acontecerão inevitavelmente em Portugal. Lembrar-se-á que o governo sacralizou o combate ao déficit das contas públicas como, digamos, o problema dos problemas a nível nacional. Nós tivemos sempre uma concepção diferente. Era um problema, mas a nossa questão de fundo era a necessidade do crescimento económico. Aliás, nós defendemos não a nacionalização de prejuízos como corre hoje, portanto, enfim, um pouco por todo o mundo. Mas a necessidade do Estado ter as alavancas económicas e financeiras fundamentais numa perspectiva de desenvolvimento. Vou-lhe dar alguns exemplos. GDP, Galp, PT... Vá lá. Portanto, creio que a nossa proposta, portanto, quando falamos em energia, quando falamos em comunicações... Nacionalizaram estas três exemplos? Sim. Não subestimamos a força, portanto, hoje, do capital. O capitalismo não vai, digamos, morrer de suicídio. Mas num quadro de dificuldades do sistema pode recorrer à violência. Eu não quero fazer aqui a história da humanidade, mas há-te reparar que, portanto, enfim, é uma possibilidade. E tendo em conta hoje, digamos, os meios armamentistas, portanto, os meios militares, que já não se tratava de poder, portanto, enfim, aqui ou lá, de fazer um conflito de consequências profundamente lerosas. Portanto, hoje, tendo em conta o armamento existente, é o planeta que está em causa, não é? A humanidade, portanto, está em causa. Ora, nesse sentido, portanto, nós consideramos que isso é, de facto, um perigo, mas, simultaneamente, também potencialidades. Porque, apesar desta relação de forças profundamente desvalorada, portanto, aos trabalhadores, às forças progressistas, há povos que resistem, que defendem e até conquistam. Eu creio que, designadamente, aquela América Latina é quase como um laboratório, portanto, onde é possível, enfim, demonstrar que é possível resistir. Aqui, em Portugal, enfim, nós consideramos que a existência de um Partido Comunista, como o nosso, portanto, de um forte movimento de massas, de sentimentos democráticos que animam a maioria dos portugueses, que há condições, não só de resistir, como também de alterar, de mudar para melhor, e, portanto, por isso, aquela nossa palavra de ordem não é apenas uma palavra de ordem de circunstância, do sim é possível uma vida melhor. O Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a falar, mas eu acho que a sua disponibilidade deve ser total, tendo a contar aquilo que afirma, não tenho nenhum comprometimento com a relação ao Procurador-Geral, que fez um esforço recente, particularmente em termos desta questão das ditas pressões. Acho que o Procurador-Geral pode ter alguma razão, portanto, em relação à escassez de meios, de condições para o aprofundamento e desenvolvimento dessa mesma investigação, mas será precipitado, digamos, neste processo tão sensível, fazer já aquisições à parola-geral da República. Nós entendemos, numa percepção geral, que a Justiça continua a ter também, portanto, aqui uma opção de classe, onde a capacidade económica de cada cidadão muitas vezes determina o desfecho dos processos. O PCP propôs isso, não só se mostrou disponível para encontrar uma solução, como indicou também uma proposta de nome no concreto, mas sempre com uma grande disponibilidade para encontrar a solução que melhor corresponda àquilo que é o perfil, portanto, e os direitos e do Procurador. O PS existe no nome de Jorge Miranda, é um nome que é muito realizado? Eu creio que ninguém deveria ir com posições radicais e fechadas. Nós não fazemos juízes de valor apressados, mas a verdade, olhando para este PS, com esta política em concreto, há de reconhecer, portanto, grande dificuldade em assumir, portanto, uma convergência com este PS, que neste momento está a fazer uma política direta. Esta CDU, este PCP, estará sempre disponível para agir de uma forma autónoma, na defesa dos interesses das populações, seja de Lisboa, seja do Porto, seja em qualquer concelho do país. Mas não peçam ao PCP, digamos, essa visão, portanto, apressada, partilhemos os lugares e a política logo se vê. E aí,